Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E nós começamos o nosso programa de moda falando da base. Afinal, se a lingerie não tá bonita, não tem roupa que é bem. É verdade. Eu estou aqui com a Letícia, que é da Le Cloé. A Le Cloé, que toda semana tem nos mostrado dicas bacanas, possibilidades de lingeries. E sempre super femininas, não é? É verdade, sempre com detalhe bonito pra valorizar, né? Pois é, e hoje, gente, a gente vai falar de lingerie plus size. Porque normalmente a lingerie plus size, ela não é tão bonita. Não era? É, agora é. Antes da Le Cloé. Qual a Le Cloé? O que que tu trouxesse pra nós? Então, Carmen, eu trouxe... é uma lingerie, né, que vai do 48 ao 52, né? É uma lingerie que a gente cuida também pra ter também esse cuidado de ter estrutura, né? De ter uma sustentação, ter função do peso e tudo. Mas é uma lingerie bonita, ela vai ter renda, ela vai ter estando. É o mesmo apelo de uma lingerie de tamanhos menores. Ela tem toda essa lateral, ó, gente. Que pega esse ladinho aqui, não é? Pra deixar bem acomodado, não é? Bem acomodado, bem reforçado. A alça é bem larguinha. Então, a gente bota a base pra ficar bem sustentado, bem firme, né? E olha que lindo, gente. Todas essas peças aqui tem conjuntos, não é? Então, Carmen, tem calcinhas com conjunto, né? Mas ela pode usar um 48 na parte de cima e um M em uma calcinha e a gente pode fazer por novo. Ah, isso dá pra trocar. Com certeza. Essa é a vantagem de a gente comprar direto do fabricante. É verdade. Dá pra fazer o que é. Esse sutiã, gente, com esse broche. E, gente, é removível. Ele é removível, não é? Olhem que lindo. Dá um glamour na peça. E olhem como ele é feminino, com bastante renda, esse drapeadinho aqui do lado. É, faz uma valorizada. E, claro, sempre se preocupando, ó, com a alça mais larguinha e a sustentação lateral, né? Lembrando que a nossa renda e os nossos metais são todos antialérgicos, né? Pra não ter problema. Ai, olha que calcinha linda. É esse aqui também, ó, Carmen. Ó, gente, essa aqui é aquela que não marca atrás. Pega. Aham, tem o fio duplo. Aqui também eu tenho o strep, né? Pra elas ficarem também na tendência, na moda. Claro. A gente fez ele também em preto, em branco, dá pra fazer em todas as cores. Até porque hoje as pessoas já descobriram, não é, Letícia, que o tipo físico, ele não precisa ser uma coisa temporária. A gente não precisa dizer, ai, eu vou comprar aquele ali, porque daqui a pouco eu vou comprar ou eu vou emagrecer. As pessoas estão aprendendo a lidar com as diferenças. As diferenças de tipo físico, as diferenças de estilo. A mulher plus size, nem sempre, gente, diferente do que todo mundo pensa, nem sempre ela é gordinha. Às vezes ela é uma mulher grande, que não encontra. É, ela tem muito busto. É, então, eu acho que as pessoas estão desenvolvendo mais a sua autoestima, não é, alimentando mais a sua autoestima. E a gente tem desde as cores mais básicas, preto, branco, nude, tem o bordô, que é aquela cor ótima. Eles são lindos. Tem já mais os mais alegres, que é um uzubi, que é um pink, né, sempre é uma cor mais assim. E pros lojistas também, a gente tem uma novidade que a gente quer contar, que às vezes tu tem uma loja de tamanhos especiais, de plus size, tu quer ter uma linha de lingerie e tu pode, claro, e tu pode botar a tua marca também na tua lingerie que tu vai vender na tua loja. A gente fabrica, né, e ela bota na etiqueta. E nem precisa ser a plus size, pode ser também. Claro, a linha normal também. O lojista normal, não é? Com certeza. A linha normal também dá pra gente fazer isso. É isso aí. A Lecloé veio pra resolver todos os problemas. Afinal, um bom caimento começa com a lingerie, não é? Começa com a lingerie. Então, se a gente não tá com a lingerie bacana, provavelmente a calça de baixo ou ficou marcada a calcinha, não ficou legal, ou o sutiã não caiu bem, então começa com a lingerie. E se começa com Lecloé, é a certeza, ó, de estar usando uma lingerie bonita, antialérgica e bem colocada e com um precinho, ó. Ótimo. Assim, ó. Como é que te acha? Me encontra pelo WhatsApp, pelo telefone, pode ligar, a gente combina direitinho, eu levo as numerações, ela pode experimentar, fica bem à vontade. E a gente aceita também o cartão de crédito. E a Letícia vai até você, junta um grupo de amigas ou chama no trabalho, que a Letícia leva pra todo mundo. Obrigada por hoje, Letícia.